Fala, pessoal! Esse aqui é o segundo vídeo de indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos. Se você ainda não assistiu o primeiro, é só clicar aqui no card ou no link da descrição. A gente falou sobre o payroll. Então, se você ainda não conhece, confere o vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre uma outra medida super relevante para avaliar a economia americana e que todo mundo também fica de olho, inclusive a gente aqui no Brasil, que é o CPI. A inflação americana é medida pelo CPI, ou Consumer Price Index, que é calculado pelo Bureau of Labor Statistics. Para ficar mais fácil, pensa que é um índice muito similar ao tão conhecido IPCA aqui no Brasil. Para você entender a lógica, o cálculo do CPI é a medida ponderada de mais ou menos 80 mil ativos separados em oito grupos principais, sendo eles alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, outros bens e serviços. Desses oito grupos, derivam mais 200 categorias. E dessa forma, podemos ter uma visão mais clara de como está o aumento de preços na economia como um todo. Assim como no Brasil, o governo americano também tem uma meta de inflação anual. É com essa meta em mente, e com os dados de emprego, que as decisões de política monetária são tomadas. Se a inflação começa a subir acima da meta, a tendência do governo é subir os juros para tentar controlar a alta desses preços. E quando o governo sobe os juros, ele faz com que o custo do dinheiro aumente. Dinheiro mais caro significa que as pessoas tendem a reduzir o seu consumo, o que significa redução no aumento generalizado de preços na economia e menos inflação à frente. É um ciclo que se repete de tempos em tempos, pois é muito difícil você conseguir estabilizar a inflação dentro da meta. E qual o impacto de tudo isso para os seus investimentos? Com taxas de juros mais elevadas, investimentos em renda fixa tendem a ficar mais atrativos, porque costumam pagar um retorno mais elevado, atrelado à taxa básica de juros. Já em momentos de juros mais baixos, quem costuma se beneficiar é o mercado acionário. Com economia mais aquecida, as empresas tendem a ter resultados melhores, com aumento no número de vendas de produtos e serviços, o que, consequentemente, aumenta seus lucros. Quem fica responsável pela decisão de política monetária no Brasil é o COPOM. Já nos Estados Unidos, a gente tem o FONC, que significa Federal Open Market Committee. E o mundo inteiro fica atento nessa decisão de política monetária. As reuniões são realizadas oito vezes por ano, mas, caso seja necessário, podem haver outras datas adicionadas. Lembrando que é nessa reunião do FONC que o FED decide o intervalo para as taxas de juros de curto prazo que balizam toda a economia americana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, aprendi um pouquinho mais tanto sobre o CPI quanto o payroll no vídeo passado. e, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Já deixa o seu like no vídeo também, segue a gente se você ainda não segue e ativa as notificações para acompanhar todos os próximos conteúdos que a gente publica por aqui. Te vejo numa próxima. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!